O que é o Homem-Aranha? O que é o Homem-Aranha? 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 Desse futuro que vai ser chamado de Terra 2099 Miguel Hora volta para lá Steve Orlando está fazendo o roteiro E aqui a gente tem vários desenhistas A história na verdade chama Spider-Man Exodus Alpha Termina com Omega E tem as cinco minisséries que vão reapresentar Ou apresentar esses heróis desse futuro Agora não tão longínquo assim E que há problemas Bem, eu acompanhei o Miguel Hora Nas revistas do Homem-Aranha Nas suas interações Nas suas nova Nas visitas ao novo 2099 Como a gente está tratando de um futuro O futuro do 2099 original Era o futuro 100 anos depois Do tempo corrente do universo Marvel Quando a gente vai avançando no tempo E esse tempo vai se aproximando De uma data muito presente Que é muito marcante Que é esse 2099 Ela vai ficando cada vez mais complicada Acontecimentos nesses últimos 30 anos Vão impactar nesse futuro ou não? Como que isso vai ser impactado? Bem, ao longo dos anos 2010 Que o Miguel Hora teve a sua mensal E ele estava no presente Às vezes visitando o futuro Ele foi encontrando futuros alternativos Mudanças do seu próprio tempo Tempo que ele mesmo não reconhecia O leitor muito menos E eu não estou nem falando daquele retorno ao universo 2099 Que lançou numa Marvel Apresento que aquilo lá era mesmo ruim Completamente A gente chama de outra coisa Mas o Miguel Hora Ele é reconhecível E a gente vai ver ele Tendo dificuldades de entender O que é esse novo tempo Que não é o tempo que ele vivia Mas o tempo que ele vivia Talvez não exista mais E quando Steve Orlando pega essa série Ele leva o Miguel Hora de novo Para 2099 E aqui a gente tem uma reapresentação de cenário Para uma nova franquia Um novo braço da Marvel Que pode ou não se desenvolver Está saindo histórias Nos Estados Unidos atualmente Mas essa série Êxodo Ela sofre de um problema Parece que a gente está sentando A gente começa a ler E parece que a gente senta na janelinha Quer sentar na janelinha Com o trem já andando Talvez aqui Essa analogia não funcione bem Mas quer sentar Quer sentar num banco de ônibus urbano Quando o ônibus já está super lotado E qual que é o lance? A história é que existe Dentro do universo 2099 A gente tem um grupo chamado Kabbalah Que está dando poderes Poderes seja de super poderes Ou poderes sociais De olha você tem carta branca Para matar quem você quiser Para algumas pessoas Pessoas que podem pagar Chama Kabbalah Quem está por trás da Kabbalah? Quem é... E essa... Esse... Não vou nem dizer investigação Mas esse mistério Ele vai permear o início da história Depois logo vai ser revelado Quem está por trás da Kabbalah E a gente tenta evitar Que esse grande mestre das trevas Seja... Domine completamente a Terra E no meio disso A gente vai entendendo O que é esse novo universo 2099 Mas o maior problema dele É que parece que faltou medição Faltou... Precisava de algumas páginas Para contextualizar o leitor O leitor que não conhece O universo 2099 Cai numa história Onde as coisas já estão acontecendo Existe a Kabbalah O Homem-Aranha 2099 vai atrás De um carinha super rico Que está matando o pessoal Aí ele consegue pistas De um laboratório Descobre sobre um... O celestial que foi morto E a energia dele está impactando Quem conhece o universo 2099 original Vai ficar pensando E como foi a pós-destruição daquele universo Isso tem alguma coisa a ver? Quem não conhece Não vai conseguir fazer relação nenhuma Porque não existe relação nenhuma Esse é o ponto E se tiver saído em algum lugar Comentem nos comentários Porque eu fiquei completamente perdido E todo o desenvolvimento Ao longo de toda a história Existe esse... Esse pezinho de... O que que está acontecendo? A gente está lendo a história E ok A narrativa que está sendo desenvolvida Ela é simples É o Homem-Aranha buscando aliados Para enfrentar um grande vilão Mas esses... O cenário que esses aliados estão inseridos Precisava de um pouco mais de desenvolvimento É como se eles sempre existissem Mas para uma introdução de série Precisa de uma introdução Aqui a primeira edição Inclusive a gente tem O Motoqueiro Fantasma de 2099 Que tem muito a ver com o Motoqueiro Fantasma daquela época Que é um hacker basicamente Que ficou preso dentro da máquina A gente tem Uma outra personagem Aqui Que é uma soldada invernal Que eu nunca tinha visto E é um desenvolvimento Da história do soldado invernal Do Buck Terceira parte Aparece o Loki O Loki E aí ele tem algumas Algumas menções Aos deuses nórdicos Ligados ao K-Max Que era um dos plots Desse universo de 2099 Essa... Eu acho que a do Loki É uma das mais... Das mais legais A dos Vingadores É muito confuso Para a formação dos novos Vingadores E esses mestres do terror As coisas simplesmente vão acontecendo Vão caindo Inclusive tem alguns heróis Que a gente reconhece Que a gente conhece De outros momentos do 2099 Ou de evoluções E transformações Da própria... Do próprio cenário Marvel Nesses próximos 80 anos Agora Nem 80 anos tem Mas Ele fica meio jogado A parte 4 A gente tem Tanto a Viúva Negra Que é Uma viúva... Uma das viúvas negras Da nossa... Da nossa época Enfrentando o Gavião Arqueiro Por que o Gavião Arqueiro Está nessa situação? Ele está num grande... Como se fosse um omak Da DC Atacando um personagem específico E o mais confuso de todos São os X-Men É... É bizarro Eles estão num lugar Eles estão lutando Para sobreviver Tenta trazer Esse... Esse... Pano de fundo Básico dos X-Men Mas... Confuso Super confuso E é isso Êxodo Ele... Eu tenho Emoções conflitantes Com o Homem-Aranha 2099 Êxodo A gente reconhece O Miguel O'Hara A gente reconhece O Homem-Aranha E o cenário Do 2099 Que existia Nos anos 90 Que foi modificado Nos anos de 2010 Mas ao mesmo tempo Não é nenhum deles Então... Fica... Fica isso Fica com essa sensação De... Eu estou perdendo Coisa Como se o Steve Orlando Tenta trazer uma complexidade Num universo Logo de cara Sem... É... Superestimando Na verdade As suas próprias capacidades De contar a história Porque a história No fim Como eu disse Ela é bastante simples Homem-Aranha Visitando Seus incríveis amigos Para buscar aliados E enfrentar o vilão No final da história Mas... O plot Do vilão E dessa cabala A ideia A situação de cada herói Em cada momento Que ele está encontrando E para o próprio universo Eles carecem De informação Como a Wikipédia Vez ou outra Você encontra Os verbetes Da Wikipédia Carece de informação Fica... Sem sustentação E você fica meio perdido Enfim Esse foi o reinício Do 2099 Espero que ele tenha... Que ele se encontre Eu... Tenho bastante potencial Ele encerra aqui Com uma... Com uma frase Do Homem-Aranha Não vou mostrar Mas... Não há nada Como presente Dando esse indicativo Que... Agora eu estou aqui Nesse... Eu estou aqui Em 2099 E vou ser o herói Dessa nova época Ou desse... Dessa velha época Para ele E que... Aponta para a continuidade Mas... Precisa ter uma certa Coesão Coerência Um trabalho um pouco melhor Desse... Construção De universo Enfim Vou ficando para aqui Espero que vocês tenham gostado Quero saber de vocês Se vocês leram ou não leram X-Men X-Men Estou insistindo com X-Men Homem-Aranha em 2099 A gente se vê no próximo episódio É isso Me segue nas redes sociais Arroba Pressogado Eu falo sobre filmes e séries Tem um link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas A experimentar Coisas diferentes Mesmo que seja Homem-Aranha em 2099 A gente Tem o Fortaleza Quântica O podcast Um dia Amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Várias recomendações E são episódios atemporais Porque você participa De qualquer outro agregador de áudio É isso Vou ficando para aqui Até mais E bons quadrinhos